A encomenda que é uma furadeira Wander Vem dentro de uma da caixa, parece que está bastante seguro e legal Deixa eu ver para onde é que está aqui Os manuais, deve ser a garantia Equipamento Eu pedi 220 É, acho que está tudo em ordem Vamos fazer um teste com ela aqui na tomada 220 Ué, não está funcionando Não funcionou Não é nem uma trava Não, aqui é só o travador do gatilho Não funcionou Bom, deixa eu dar uma olhada se essa tomada está funcionando também Que é a única 220 Essa aqui é 220 também Eu vou fazer um teste aí, peraí Olha, funcionou 220, está vendo? Então, aparentemente é a máquina mesmo Não funcionou Não funcionou Vamos testar nessas tomadas as ilícias também Caramba, cara Não funcionou Bom, devolver Infelizmente não está funcionando Hoje é dia 3 Do 5 de 2008 Quando chegou e equipou esse equipamento A nota está aqui A data da assinatura É, está tudo aqui Bom Paciência Devolver 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 Amém.